Fala galera, meu nome é Leonardo e no MHM Dica de hoje eu vou falar sobre um livro que vai mudar a sua concepção sobre o UFC Mais propriamente, sobre as artes marciais mistas Esse livro aqui, Um Filho Teu Não Foge a Luta, de um jornalista do Sport TV, Felipe Ave Esse cara passou boa parte do tempo cobrindo o esporte Esse cara aqui trouxe boas entrevistas desde o tempo que as artes marciais mistas Era na verdade um sonho baseado no Mortal Kombat Eu não acho Meu, você vai ver aqui depoimento de toda a clã da família Gracie Os caras que trouxeram, foram para os Estados Unidos, começaram a desenvolver Não só os combates entre academias e outras Mas também de montar o projeto mesmo, de montar um ringue diferenciado Onde, tipo, ninguém pudesse sair e só o mais forte sobreviveria Importante falar que no livro, você não precisa ser especialista na arte marcial Você não precisa ser um conhecedor, um fanático Até bom que você não seja, porque sendo assim, você começa a desmistificar algumas coisas que surgiram em torno dela Por exemplo, você sabia que o Serginho Malando foi juiz de MMA? Isso aconteceu aqui no Brasil mesmo O Serginho Malando sempre foi um cara que curtia o Jiu Jitsu E ele foi chamado para cobrir o ringue Só que as coisas não deram muito bem, né? E, tipo, acabou em pancadaria E se o Glu Glu não se escondesse debaixo das cadeiras, pau ia comer para ele também Outras histórias interessantes que você vai conhecer aqui Tipo, sabe o Minotauro? Aquele cara que é meio brucutu, já foi campeão mundial O cara, quando foi para o Japão, na época que era o Pride Os japoneses eram tão fanáticos com ele Que o cara chegou a namorar uma celebridade que era considerada tipo Angélica, apresentadora aqui no Brasil Então sim, ele pagou de gatão, só porque o cara mandava bem O livro, ele vai contando a história dos personagens através de depoimentos de amigos, de colegas Às vezes até o próprio lutador, ele dá depoimento Ou mesmo o Dana White, pessoas que ficaram mais na organização do evento É uma leitura bem rápida, você é instigante, você quer passar o capítulo Quer ver a história de um outro evento Você quer ver, tipo, como que o Anderson Silva chegou onde chegou O Vanderlei Silva mesmo, cachorro louco Meu, por que que ele é esse ídolo foda do MMA Aí você vai descobrir tudo isso no livro Então galera, esse foi o vídeo da semana Se você curtiu o vídeo, dá um like Segue o canal É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí